Time, hoje vocês vão descobrir nesse vídeo os estilos de barba que as mulheres mais gostam e mais odeiam Eita! Sim, nós vamos ver os estilos favoritos de barba e o que elas nem querem passar perto, meu Deus! Bora conferir agora em qual categoria o seu estilo se encaixa? Vamos nessa! Mas antes, deixa eu visitar por aqui, né? Fala, Time, é tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador aqui do Macho Moda, o consultor de estilo de vocês no YouTube Então bora lá, vamos começar com os mais amados e logo depois os mais odiados, pode ser? Pode ser? Combinado! Em primeiro lugar, dentre os que as mulheres mais gostam de ver os homens usando, nós temos a barba aparada Uma barba aparada e bem conservada é muito valorizada pelas mulheres Elas gostam bastante quando o comprimento da barba, segundo elas, é equilibrado e adequado ao penteado do cara Conversa, rola uma conversa, dá um match por ali entre cabelo e barba E também, né? Quando tudo isso conversa com o formato de rosto do homem Segundo elas, esse equilíbrio, essa conversa fica muito elegante e muito atraente também E passa, principalmente, uma mensagem de autocuidado e de higiene masculina Mostra que o cara se preocupa realmente em se cuidar, ok? Então barba aparada foi um dos estilos que as mulheres mais comentaram que elas gostam de ver os homens usando Segundo lugar, nós temos por aqui o bigode médio Sim, Timé, não é aquele bigodão exagerado, tá? Que elas comentaram Muitas mulheres acham que o bigode é algo atraente Que dá aquele ar mais distinto, mais misterioso Mas, ó, mão da p*** Mas elas também comentaram que gostam quando o bigode é bem cuidado Realmente com o estilo de bigode mais limpo e aparado, tá ligado? Ainda o bigode com a barba aparada ou o bigode com a barba por fazer, né? O bigode um pouquinho mais no contraste por ali Foi bastante comentado que as mulheres gostam também Pois é E aí, Timé, vocês curtem usar o bigode? Vocês gostam desse estilo de barba? Do bigode médio? Comentem por aqui, quero saber de vocês Porque em terceiro lugar, como eu já comentei nesse vídeo Nós temos a barba por fazer Aquela clássica barba do final do dia, tá ligado? Ou do final de semana Pra quem está acostumado a tirar a barba inteira Tirar todos os pelos do rosto Esse estilo de barba, né? A barba por fazer foi bastante elogiado pelas mulheres E elas acreditam que essa vibe por aí Essa pegada de barba Traz um ar mais descolado pros homens Porque pode ali realçar a mandíbula do cara E trazer um ar maior de confiança também pro seu estilo Enfim, Timé Alguém por aí usa a barba por fazer? Já foi elogiado por esse estilo de barba? Hein? Comentem por aqui Quero saber de vocês Quero saber opiniões e experiências que vocês tiveram em relação a isso Porque o quarto estilo muito elogiado Muito comentado pelas mulheres Foi o Cavanhaque Pois é Embora nem todas as mulheres sejam fãs do Cavanhaque Algumas delas comentaram positivamente Quando esse estilo de barba está bem feito Está bem alinhado no rosto do cara Claro que esse estilo, o Cavanhaque Precisa combinar com o visual do homem E alinhar junto com o cabelo Enfim Segundo elas, esse match geral por aí Entre cabelo, barba e estilo Deixa o cara bem atraente Qual a opinião de vocês sobre o Cavanhaque, Timé? Alguém usa esse estilo por aí no dia a dia? Alguém curte essa vibe de barba? Comentem Quero saber de vocês também Show demais Então esses foram os estilos de barba Mais comentados e elogiados pelas mulheres Sim, sim, sim Com base no que eu falei de pesquisas E vídeos que a gente viu por aqui Em outros canais Inclusive femininos do YouTube Mas agora chegou o momento Chegou a hora da verdade A gente descobrir quais são os estilos de barbas Que as mulheres mais odeiam Que elas não suportam Que elas não querem nem passar perto do cara Que estiver usando esse estilo por aí Mas antes disso Temos um parceiro Temos uma indicação no vídeo de hoje Que é a barba gloriosa Sim, sim, sim Deixando o gancho Que estamos falando de barba E cuidados com a nossa barba Barba Gloriosa É uma loja virtual Que trabalha com todos os tipos de produtos Que você precisa Para cuidar da sua barba no dia a dia Inclusive com tônicos E tratamentos Para o crescimento e preenchimento da sua barba Para você que tem a barba falhada por aí Tratar essa questão Esses tônicos servem para quem tem a barba falhada Como eu já comentei por aqui Mas também para quem não tem nenhum tipo de barba Nenhum pelinho no rosto Pois é Pois eles buscam por potencializar o crescimento Entregar mais volume para a barba Para uma hidratação Para uma barba mais sedosa E também para o preenchimento das falhas Pois é Link na descrição E tem cupom do Macho Moda Então só inserir aqui o cupom Macho Moda Para você ter um desconto Em qualquer compra que você fizer Lá no site da Barba Gloriosa Ok Timê? Então bora para a descrição E partir o Barba Gloriosa E antes de iniciar qualquer tratamento Procure um médico Procure um profissional especializado Ok? Agora sim Indicação feita Continuamos com as barbas mais odiadas Que as mulheres mais odeiam Ver os homens usando Eita! A primeira barba que foi mais comentada Pelo público feminino Foi a barba desgranhada Pois é O que é isso? Coloral Já vou explicar Desgranhada, desgranhada, desgrunhada Não sei ao certo Mas enfim Foi esse estilo de barba por aí Que é aquela vibe de barba mal cuidada Tá ligado? Você bate o olho no cara E dá para perceber Que ele não fez a barba Que ele não aparou a barba Que ele não alinhou a barba Que ele não passa nenhum produto Para cuidar da barba Que ele não está nem aí realmente Para o que ele está usando na sua face Tudo isso Passa uma vibe para as mulheres Que elas comentaram de Homem descuidado Homem que não tem muita higiene Consigo mesmo A aparência desleixada É uma coisa que as mulheres Realmente não curtem Então Se você não está cuidando bem Da sua barba Seja ela De qual tamanho for Cuidado com a imagem Que você está passando Para as outras pessoas Hein? O segundo estilo de barba Mais odiado Que foi mais comentado Também pelas mulheres Foram as costeletas Multan chops E o que é isso? Coloral Vamos lá É aquele estilo Que é mais ou menos próximo Ao do Wolverine Tá ligado? Elas falaram Que acham Que é muito estranho E parece que o cara Começou a se barbear E não terminou Ficou faltando ali Metade da barba Para o fazer Definitivamente Não é um estilo Atraente Para as mulheres Pois é Então já sabem Timê Se vocês forem pagar De Wolverine No dia a dia Por aí Para as mulheres Você não será atraente E aí Alguém usa o Botan chop Essas costeletas No dia a dia Comenta por aqui Terceira a barba Que é muito odiada Pelas mulheres Que elas mesmas Disseram Definiram Como barba De Papai Noel Eita Aquele tipo de barba Que é extremamente Extremamente longo O visto Também é muito Odiado pelas mulheres São vistos Como nada Atraentes E até Impraticáveis Para muitas delas Muitas mulheres Comentaram Que definitivamente Não curtem Sair com um cara Que tem essa vibe De barba Aqui para a íntima Eu coloco um ponto Vamos lá Se a sua barba For mais longa Mas bem cuidada Se combinar Com o seu estilo Se combinar Com o seu lifestyle Se combinar Com a sua pegada De visual Com certeza Será um ponto positivo Para você Porque tudo vai estar Conversando Certo? O problema Realmente É você não cuidar Dessa barba longa Não hidratar Não alinhar Os pelos do rosto Etc Etc E etc Elas vão acabar E isso naturalmente Vai acontecer Associando esse estilo Que você não está nem aí Mal cuidado E longo Realmente Há uma aparência Desleixada E com uma falta De higiene ali Importante Para você Certo? Então olho aberto No cuidado Com a barba Principalmente Se você tem a barba Mais longa Combinado? Vamos lá Porque outro estilo Muito comentado Por elas Como odiado Sim 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 Foi a barba Juba De leão E o que seria A barba Juba De leão Coloral São aquelas barbas Que tem um comprimento Médio Ou longo Também E que se misturam Com o cabelo Que também tem esse estilo De comprimento médio Ou longo Pois é E fica difícil Até separar O que é o que Tá ligado? Aqui eu pontuaria Mais aquele cara Que deixa o cabelo E a barba Crescer Ó E não tá nem ligando Pra isso Se preocupa com o formato De rosto Com o desenho Da barba Com o seu penteado Não tá nem aí Barbas muito volumosas E desproporcionais São vistas pelas mulheres Como nada Atraentes E novamente Segundo as próprias Opiniões femininas Passam uma imagem Muito ruim De um homem Que não se cuida E não se preocupa Com a sua própria aparência Ok? E ótimo Pelo que vimos por aqui Então Barbas mal cuidadas Mal feitas Com falta de higiene Enfim Cheias de falhas Aparentes Estilos não definidos Realmente não são atraentes Para as mulheres Então novamente Para te ajudar com isso Fica a indicação Da barba gloriosa Parceira do vídeo de hoje Aqui do canal do Macho Moda Lá você vai encontrar Todo tipo de produto de barba Que você precisa Para o seu dia a dia Tem máquina de barbear Tem shampoo para barba Hidratantes Balmes Aftershaves Óleos E até tônicos Para o crescimento E também para o preenchimento Das falhas Da sua barba Bora conhecer tudo isso Time Bora Bora Para a loja virtual Da barba gloriosa O link tá aqui Na descrição Para vocês Assim como O cupom de desconto É só inserir Macho Moda Macho Moda Em qualquer compra Que você fizer por lá Que você vai receber Um descontão E comentem por aqui Time Quero saber de vocês Se vocês têm algum Estilo de barba Que está entre os mais Amados Ou odiados Pelas mulheres Bora Time E comentem também Se vocês já foram elogiados Pelo estilo de barba Que vocês possuem Se alguma mulher Se alguém já comentou Com você Nossa Mas você tá muito bonito Nossa Mas eu gostei muito Da sua barba Nossa Mas sua barba É muito bem cuidada Nossa Mas que barba cheirosa Comentem por aqui Quero saber Lembrando que aqui no canal Uma Chamada Nós temos vídeo-dóx toda semana Terças, quartas, quintos e domingos Às 11h e 15h da manhã E aqui em cima Tem as redes sociais Uma chamada Para você acompanhar também Tem o Instagram Tem o TikTok E tem o Pinterest E aqui do lado Outros dois vídeos Sensacionais Sobre barbas também Para vocês assistirem Então bora para cá Bora para lá E a gente se vê por aqui no canal Muito obrigado pela companhia de vocês Valeu E eu fui